Música Durante o recesso parlamentar, o vereador Maurício Raca visitou uma série de unidades de saúde para conferir de perto o atendimento aos munícipes e fiscalizar as condições em que se encontra a área de saúde no município. Segundo o parlamentar, a situação da área de saúde em Jacareí é precária por conta das filas para consultas de médicos especialistas, realização de exames especiais, além da dificuldade na marcação de cirurgias. O parlamentar visitou também as obras do pronto-socorro municipal e reclamou da demora na conclusão das obras. Fui fazer a filmagem do pronto-socorro municipal, onde diz ser um pronto-socorro, que na placa está dizendo que a entrega seria em um ano e começou a ser construído em janeiro. Só que não vai ter como terminar até janeiro do ano que vem porque não saiu do chão ainda. Ao contrário, por exemplo, da construção do teatro municipal, que já está a obra bastante avançada, uma obra muito grande, que é ao lado da rodoviária nova, no meio do nada. Então, qual é a prioridade desse governo?